Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Olha, bem-vindo, tá? Vocês estarão com o que seus sonhos? O professor Arthur Grill aqui com vocês. Olha, vamos fazer a correção da nossa prova de matemática e suas tecnologias? Temos questões bem legais aqui pra fazer e eu vou te mostrar como é que se resolve cada uma delas. Então, bora lá, vem comigo que eu vou te mostrar. Questão número 31, vamos começar. Um comerciante de tapioca e sucos decide aumentar em 10% o valor arrecadado com a venda conjunta de seus produtos. Beleza, então anota aí, né? Ele quer aumentar 10% ali do valor que ele vai arrecadar, ok? Da sua faturação, anota 10%, faturação. Ele já decidiu que o aumento no valor do copo de suco será de 15%, ok? Então, dos produtos que ele tem, é o suco que ele vai aumentar 15%, presta atenção. Quantidade de tapioca e copos de sucos vendidos é igual, ou seja, o mesmo número pessoal, tá? Anota isso também, tá? De suco é igual ao mesmo número de tapioca. Ele só tem dois produtos, tá bom? Os valores atuais para a venda de uma tapioca e de um copo de suco são 3 reais e 1 real respectivamente. Ou seja, a tapioca custa 3 e o suco custa 1 real, tranquilo? Então, considere que o volume de vendas não será alterado, ou seja, a mesma quantidade, tá bom? O novo valor de venda da tapioca em real deverá ser igual a... Simplesmente quer saber o valor da tapioca no final, já que no final, como ele disse no comecinho, ele quer 10% a mais de faturação, sendo que o suco vai aumentar 15%. Então, pensa comigo. A tapioca custava 3, certo? A gente não sabe ainda quanto que vai ser. E o suco? O suco custava 1, certo? E ele falou que vai aumentar 15%. Pessoal, quanto que é 1, 1, que é o valor do suco, vezes 15%, ou seja, 15% é a mesma coisa que 0,15%. Portanto, o suco, se a gente multiplicar 1 por 0,15, por adicionar os 15 centavos aí, que é desses 15% aí do suco, o preço final do suco, a gente já sabe também, é 1,15 reais, concorda comigo? Então, pensa. Qual que é o valor final? O valor final, a gente sabe, que é 1,15, que é o valor final do suco, mais o X, que a gente não sabe o valor da tapioca ainda, mas esse total tem que dar 4,40, tá bom? Por quê? Porque ele quer 10% do valor final. Portanto, é só colocar X de um lado e os números do outro. Então, do lado esquerdo, a gente fica com X, do outro lado, 4,40, menos 1,15, tá bom? Então, o total vai dar 3,25. Portanto, a alternativa correta é qual que é a letra A de amor, beleza? Questão 32, é só ler o gráfico. Uma pessoa que nasceu em 70, curiosa sobre a taxa de analfabetismo daquele ano, observou o gráfico que informa o percentual das pessoas analfabetas com 15 anos ou mais. E aqui tem um gráfico. Do lado esquerdo, você tem a porcentagem da população, e embaixo você tem os anos, a cada 10 anos, tá? 40, 50, 60 e assim por diante. Qual a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais em 70? Pessoal, que ano que ele tá pedindo? 70. Então, você vai, procura aqui na tabelinha, né? O ano de 70 e sobe pra ver a porcentagem. Qual que é a porcentagem que ele tá falando? 33,6%. E é só marcar, portanto, a alternativa C de casa, tá bom? Só isso, Heitor? Só isso, interpretação de gráfico. Por isso que a gente tem uma aula aqui no Custos Teus Sonhos só falando sobre interpretação de gráficos e tabelas. Tá vendo como é importante? Questão 33, né? Um produto costuma ser vendido em uma loja por X reais. Uma segunda-feira, uma pessoa comprou seis desses produtos numa promoção do tipo leve 3 e pague 2. No dia seguinte, esse mesmo produto foi ofertado numa nova promoção do tipo leve 2 e pague 1. Se essa pessoa tivesse comprado a mesma quantidade de produtos na terça-feira, teria economizado em relação ao que pagou na segunda-feira. A expressão que fornece o valor da economia feita por unidade comprada é... Pessoal, o jeito certo de você fazer isso é simplesmente você lendo o enunciado e você vai anotando exatamente o que ele vai falando. Mas só para a gente entender, tem dois momentos, tá? Tem dois momentos. E um deles, ele fala, leve 3 e pague 2, certo? E no outro, ele fala, leve 2 e pague 1. Vamos transformar tudo isso, porque olha só, as suas respostas tem ali o 6 embaixo. Então, vamos transformar se eu levasse, por exemplo, seis produtos disso. Então, no primeiro caso, se eu levar 3, eu pago quanto, pessoal? Pago 4. E no segundo caso, se eu levar 6, eu pago quanto? Eu pago 3, que é metade, beleza? Só para a gente ter uma base de comparação, tranquilo. Pessoal, pensa agora num procedimento aqui. Eu vou pagar de acordo com aquilo que eu estou levando, certo? E vai ter uma relação disso. Só que eu posso levar um produto, eu posso levar outro, certo? Você não sabe exatamente a quantidade. Então, a gente chama isso de X, tranquilo? E a gente vai dividir isso pelo número de produtos que eu posso ser levado, ou seja, o 6, tá bom? Então, se eu posso levar 6, a gente vai dividir por 6. Em cima, a gente vai colocar os produtos comprados. Mas eu não sei o quanto são, por isso que a gente chama de X, tá bom? Portanto, a expressão correta para isso é X sobre 6. É só uma concepção teórica. Você vê que não é para fazer conta. É só você ler o anunciado e eu não consigo fazer esse tipo de questão. Então, você vai lendo linha por linha e vai marcando. Quando ele fala, um produto deve ser vendido em uma loja por X reais. Você não sabe? Escreve X. E aí sim você começa a excluir as alternativas, tá bom, pessoal? Então, é X sobre 6. A alternativa correta é a letra D de dados, tá? Questão 34. Aqui é uma questão clássica da sua prova da Enseja, tá? Uma pessoa comprará um lote para a futura construção de sua casa. Como a obra não será iniciada imediatamente, o comprador deve cercar o lote que será adquirido. As opções de lote oferecidos serão representadas em umas figuras, nas quais todos os ângulos são retos. Legal. Esse comprador deseja adquirir o lote com a maior área possível, de modo que consiga cercá-lo, gastando no máximo R$ 750. Sabe que o preço médio da cerca é de R$ 11 por metro. Então, ele quer saber, né, que lote que essa pessoa deve escolher para a construção da casa. Presta atenção. Ele quer cercar. Ele não quer pintar o terreno. Ele não quer construir nada dentro. Ele quer cercar. Então, aqui, cuidado, muita gente errou porque fez conta de área. Multiplicou para saber qual é a área aqui. Não, não, não. Ele quer cercar, pessoal. Então, a gente está falando aqui que não é de área. É de perímetro. Ou seja, você tem que somar, né, tudo que tem em cada uma das laterais. Então, na primeira, vamos lá. Primeiro lote. Você vai somar o 15, vai somar o 17, vai somar o 13. Então, essa parte aqui eu não sei. Calma. Você sabe que aqui tudo é 17, certo? Que aqui está embaixo. Se essa parte é 14, quanto que isso aqui vai ser, pessoal? 17 menos 14, que é 3. Então, essa partezinha é 3, aqui é 14. E, ó, não esquece dessa partezinha aqui também. Então, quanto que é essa? Bom, se isso aqui tudo é 15 e isso aqui é 13, isso aqui só pode ser 2, porque 15 menos 13. Beleza? Então, você soma isso tudo. Vai dar 64. Anota 64 e deixa aí. Aqui no lote 2, você vai somar 15 com 15, com 15, com 15. Vai dar 60. Anota e deixa aí. No lote 3, aqui você tem 25, você tem 10. Aqui é 25 também, pessoal, porque é um retângulo, tá bom? E aqui também é 10, porque esse aqui é 10. Então, 10, 10, 25, 25. Se você somar tudo, vai dar 70, beleza? E aqui 20, aqui também é 20. Aqui é 12 e aqui também é 12. Soma tudo, vai dar 64. Beleza. Agora você tem que multiplicar por 11. Por quê? Porque é 11 reais o metro. Então, no primeiro caso, no primeiro lote, 64 vezes 11 vai dar 704 reais. Anota. No 2, você tem 60 vezes 11, vai dar 660. Anota. No 3º, vai dar 70 vezes 11, que vai dar 770. E no 4º, vai dar 64 vezes 11, que vai dar 704. Aí, a maioria errou, por quê? Falou, ah, o mais alto é o terceiro, né? Que custa 770, é o certo. Não, mas olha, ele quer no máximo 750 reais. Tá bom? Então, essa primeira 770, aqui no lote 3, ele passa. Então, não pode. Então, você tem que pegar aquela que vem mais perto de 750. Qual que é a próxima? E aí, é o seguinte, pessoal, né? Tanto o lote 1, quanto o lote 4, tem o mesmo número. Tá bom? 704. 704. Tá? Exatamente igual, exatamente igual. Portanto, né? Se você colocou o gabarito letra A, o gabarito letra D, está correto. Apesar de que, na sua prova nem seja, ele só considerou que marcou A, tá? Mas está errado. Se isso acontecesse, você tem que entrar com recurso, pessoal. Tá bom? Mas isso foi a única vez que isso aconteceu na prova nem seja, tá? Duas alternativas que são corretas. Portanto, tanto A quanto a D tem o mesmo valor, tá bom? Que é 704, tá? E a B não pode ser porque a 660 é muito baixa. E a C, ela passa. Portanto, ou A ou D tem o mesmo número, tá? Mas o em seja, ele deu como A de amor. Mas se você colocou D de dado, é a mesma coisa. Tranquilo? Vamos para 35? Bom, em um aquecedor elétrico do tipo resistivo, a potência elétrica desenvolvida em watts é dada pela expressão P igual V ao quadrado sobre R, sendo V a tensão elétrica da rede aplicada ao dispositivo em volts e R a resistência elétrica em ohms. Pessoal, toda vez que ele dá uma fórmula, ele vai te dar, né, todos menos 1, ok? E você vai ter que descobrir. O que eu sugiro que você faça na sua prova? Anote a fórmula, então P igual a V ao quadrado sobre R e ao ladinho de cada uma dessas letras, você anota. O P é potência, o V é tensão e o R é resistência. E depois você só vai substituir, beleza? Então vamos lá. Considem que esse aquecedor possa ser ligado a diferentes valores de tensão e que ele seja inicialmente conectado a uma rede elétrica de, com 110 volts. Anota, 110 volts. Sua resistência elétrica, que pode ser modificada pelo acionamento de uma chave, tem o seu valor inicial igual a 10 ohms, ok? Ao se mudar para uma cidade onde a tensão é 220 volts, o proprietário toca a chave da resistência no aparelho para a posição de 20 ohms. O valor da potência desenvolvido no aquecedor nessa situação em relação ao valor da potência, do valor da anterior, será A. Ele quer saber. Pessoal, não adianta. Você tem a fórmula, não chuta, não chuta. Se você chutar, você vai errar, tá? Você vai substituir. Então vamos lá. Vamos descobrir primeiro a primeira potência, né? Ele falou em duas situações. A primeira delas. Ele falou que a tensão era 110 e que a resistência é 10. Portanto, vamos fazer. P, que é o que a gente quer descobrir, a potência antiga, tá bom? Igual a 110 ao quadrado, porque é o que está na fórmula, tá bom? Não esquece, está aqui na fórmula. Dividido por 10, que é o que ele deu. Corta o zero em cima, o zero embaixo. Vai ficar 11 ao quadrado, dividido por 1. Portanto, 11 vezes 11, que é igual a 121. Legal. Anota e vamos para a segunda fórmula. A segunda fórmula, ele falou que a potência é igual a 220, porque é o volts que ele falou, ok? Ao quadrado, dividido por 20, ok? E aí, corta o zero em cima, corta o zero embaixo. Vai ficar 22 ao quadrado, dividido por 2. 22 ao quadrado dá 484. Dividido por 2, vai ser 242. E aí, você tem que pensar. Antes, qual o valor do primeiro que a gente descobriu? 121. E agora? A gente descobriu 242. Portanto, 242 é o dobro de 121. Tá bom? Portanto, é o dobro, é a alternativa C de casa. C de casa. Beleza? Tranquilo. Vamos para a questão 36. Tem que saber potência para acertar isso aqui, tá? Para verificar a existência de um vazamento, uma residência teve seu consumo de água registrada durante 3 dias consecutivos. No primeiro dia foi registrado o consumo de 2,5 vezes 10 ao cubo litros. No segundo dia, 3 vezes 10 ao quadrado litros. E no terceiro dia, 0,5 vezes 10 ao cubo litro. O consumo total dessa água registrada nessa residência durante esses 3 dias em NITS foi? Quem chutou, errou. Quem chutou, errou. Por quê? Você tem que fazer as contas, pessoal. Você não pode chutar. Vamos, então, fazer dia por dia. Eu quero saber o número delas. Então, vamos lá. O primeiro dia é 2,5 vezes 10 ao cubo, certo? O que significa que é 2,5 vezes 10, vezes 10, vezes 10, porque é 10 ao cubo. Concorda comigo? Quanto que isso vai dar? 2.500. Beleza. Anota. Vamos para o segundo dia. 3 vezes 10 ao quadrado. Vai ser 3 vezes 10, vezes 10, que vai dar 300. E no terceiro dia? 0,5 vezes 10 ao cubo. Ou seja, 10 vezes 10, vezes 10. E isso vai dar 500. Ok? Agora, vamos sumar os 3 dias. 2.500 com 300 com 500, que vai dar 3.300. Pessoal, 3.300 é a mesma coisa que 3,3 vezes 10 ao cubo. É só andar com a casinha da vírgula. Tranquilo? Então, 3,3 vezes 10 ao cubo é a nossa alternativa letra C de casar. Beleza? Vamos para 37. Aqui, olha, para você acertar, é importante você fazer o desenho, tá? É importante você fazer o desenho. Então, vamos lá, para a gente conseguir. Um garoto empina uma pipa mantendo sua mão a uma distância de 1 metro do solo plano. Suponha que a linha que prende a pipa permaneça retilínea, formando um ângulo de 30 graus com o solo. O comprimento da linha é de 150 metros, desde a mão do garoto até a extremidade amarrada à pipa. Considere, é que ele até dá, né, alguns valores para você substituir. Beleza. Considere seno de 30, 0,5, cosseno de 30, 0,867. Qual é a altura em metros da extremidade da linha amarrada à pipa até o solo plano? Bom, o que você já sabe? Que tem aquela distância, né, da mão do garoto ali de 1 metro. Concorda comigo. E aí, como ele dá seno e cosseno, obviamente que ele quer o teorema de Pitágoras. Concorda comigo, né? E a gente tem que saber, né, aquilo que a gente aprendeu na aula. Bom, vamos pensar um pouquinho, né? No nosso triângulo aqui que ele falou, se você fez o desenho, você vai descobrir que ele quer o ângulo de 30 graus, né? Que aquela outra distância é de 100, ele fala, o comprimento da linha é de quanto? 150 metros. Então, 150 metros é a nossa hipotenusa, tá bom? E não esquece, ele fala que o cosseno de 30 é 0,5 e o cosseno de 30 é de 0,867. Beleza. Agora eu te pergunto, qual que é a fórmula, né, do seno? Você que estudou aqui no Conhecido Sons, a gente teve uma aula que a gente ensinei a fazer a tabelinha, né? Que é cateto oposto sobre a hipotenusa, a nota. Então, vamos lá. O seno, ele fala qual é o seno, o valor de seno? Ele fala que é a seno de 30 graus. Beleza. Toma nota. É a mesma coisa. Agora vamos substituir a hipotenusa, hein? Hipotenusa é quanto? 150. E o cateto oposto? É o que a gente quer descobrir. Então, deixa cateto oposto de um lado e os numerozinhos do outro. Que vai ser 0,5, que ele deu, tá bom? Que é seno de 30. Ele falou no anunciado, pessoal. Seno de 30. Então, é 0,5 vezes 150. Portanto, o cateto oposto vai dar 75. Beleza? Agora, o que a gente tem que fazer? Então, 75 é a resposta? Posso marcar a letra A? Não. Qual que é a grande pegadinha da sua prova? Ele falou que existe um metro. Um metro da mão do garoto. Portanto, você tem que pegar esse 75. Olha isso. Que maldade, né? Você tem que pegar o 75 e adicionar mais um por causa desse um metro. Olha que maldade. Portanto, é 75 mais um igual a 76. Por isso que a questão 37 é a letra B de bola. Olha. E ainda deixaram uma alternativa 75 para o pessoal errar, né? Essa foi uma das questões, pessoal, que o pessoal mais errou na prova que seja até hoje, tá? Portanto, a questão 37 é a letra B de bola. Essa aqui é uma grande pegadinha, uma grande sacanagem. Mas faz parte. Sempre tem uma questão ou outra que é para dificultar a nossa vida, não é verdade? Então, agora, vamos para a questão 38. No mercado, esse tipo de pessoal de questão tem toda hora, tá bom? Então, vamos fazer. Há vários tipos de caixas de bombons. Algumas embalagens contêm 400 gramas de chocolate. Por causa do aumento dos custos, algumas empresas decidiram manter os preços praticados, mas diminuir a quantidade de chocolates de cada embalagem. Em um supermercado, um cliente observou a seguinte situação. Caixa de bombons 1, 400 gramas a R$ 8,40. Na caixa de bombons 2, 378 gramas por R$ 7,56. No bombons 3, 655 gramas por R$ 7,81. E no 4, 332 gramas por R$ 7,00. Esse cliente comprou uma dessas caixas sabendo que representava o menor preço por grama de chocolate. A caixa comprada foi de número. Ele quer saber qual que é a mais barata mediante, né? Esse é o tipo de conta que a gente faz toda hora, né? Quando a gente vai comprar. Então, o que você tem que fazer aqui, pessoal? É só pegar o valor e dividir pelas gramas. Assim você vai saber o preço de cada uma delas, tá bom? Então, é R$ 8,40 dividido por R$ 400, tá bom? R$ 7,56 dividido por R$ 378. R$ 7,81 dividido por R$ 3,55. E R$ 7 dividido por R$ 3,32. No primeiro caso vai dar 0,021. No segundo caso vai dar 0,02. No terceiro caso, 0,022. E no quarto caso vai dar 0,0210. Vai, Tô, tem muita casa depois da vírgula, é normal? É, é normal, tá bom? Tranquilo? E aí, a gente vai chegar, né? Você tem que saber o valor mais baixo. O mais baixo, pessoal, concorda comigo que todos estão dando 0,02 em alguma coisa? Esse alguma coisa, né? É sempre maior do que só 0,02, tá? Então, se você tem dificuldade com casa decimal, é só pensar dessa forma. Portanto, a mais baratinha, em gramas, é a caixa número 2, que ficou com 0,02. Portanto, letra B é a nossa resposta, tá bom? Questão 39. O gráfico descreve a expectativa da vida do brasileiro, medida em ano, nas cinco regiões do Brasil, relativa a 80 e 2010. E aqui tem os anos, tá? Segundo as informações, a região que apresentou a menor variação da expectativa de vida de 80 para 2010 foi a região D. E aqui ele quer saber. Sul, norte, nordeste ou centro ou oeste. Beleza. Ó, presta atenção. Não faça da média geral, tá bom? E não faça do sul, ele dá do sudeste. Não faça do sudeste. Então, por quê? Porque nas alternativas não tem, tá bom? Só tem sul, centro-oeste, norte e nordeste. Então, a gente só faz das quatro. Não faz nem da média do Brasil, nem da região sudeste, tá bom? Simplesmente assim. E aqui, pessoal? Aqui, o que você pode fazer, né? Você tem algumas formas de você fazer essa questão. Mas olha, você sabe, por exemplo, na região sul, né? Que o valor máximo tá dando 75.8, né? No centro-oeste, 73.6. Na região norte, 70.7. E na região nordeste, 71.2, né? Você pode, simplesmente, né? Pensar de uma seguinte forma, né? Vou fazer o primeiro exemplo só pra vocês perceberem a minha ideia. Se 75,8 corresponde ao total, digamos assim, do nosso aumento, né? Quanto que daria, por exemplo, o 66, que é o valor menor? E aí sim a gente vê a diferença de porcentagem. Se você colocar o x, né? Fazer uma regra de 3 tranquila, né? Fica 75,8x igual a 6.600. E aí, 6.600 dividido por 75,8 vai dar o nosso x de 87,07. Tá? E aí você vai fazendo com todas, tá bom? E aí você vai descobrir as porcentagens. A da primeira, da região sul, vai dar 87,07. E da região centro-oeste, vai dar 85,46. Norte, 85,85. E na região nordeste, 81,74. Portanto, região com maior porcentagem, né? Que teve aqui, ou seja, que tá mais próximo do 100. Ou seja, que significa que teve a menor variação na perspectiva de vida entre um ano e outro, né? Que é o que tá mais próximo do 100, é a região sul, tá? Então, só fiz dessa forma pra facilitar a vida de vocês. Portanto, a questão que tem a região sul é a letra A. Portanto, a questão correta aqui é a letra A de amor, tá bom? Vamos agora pra questão 40. Bora lá, bora lá, bora lá. Questão 40. Um besouro tigre australiano é considerado o mais rápido do mundo, chegando a atingir uma velocidade de 9 km por hora. Legal. Isso significa dizer que a cada segundo, ele percorre cerca de 170 vezes o comprimento do seu corpo. Rapaz, isso aí é rápido, né? Considere que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Você tem que lembrar daquela formulinha que a gente estudou, né? Isso você tem que sempre levar. Métros por segundo, quilômetros por hora, a gente sempre multiplica por 3,6. Quilômetros por hora pra metros por segundo, a gente vai sempre dividir por 3,6. Beleza. Bom, agora vamos pensar um pouquinho. Caso você não se recorde, né? Você pode simplesmente fazer uma regra de 3. Então, por exemplo, 1 metro por segundo corresponde a 3,6 km por hora. Se ele dá, quanto que ele dá da velocidade, o que ele fala, pessoal? Que o nosso tesouro besouro é de 9 km por hora, certo? Equivale a x do outro lado. Regrinha de 3. Então, ficou 1, ficou, desculpa, do lado esquerdo, 1 metro por segundo. Do lado direito, 3,6 km por hora. Embaixo, o x do lado esquerdo e o 9 do lado direito. Regrinha de 3, multiplica em cruz. Vai ficar x de um lado, 9 vezes um do outro. O 3 passa, estava multiplicando junto com o x, passa para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 9 dividido por 3,6, que vai dar 2,5 metros por segundo. Beleza? Tranquilo. Anota isso. Agora, só que ele falou o seguinte, que ele percorre o bichinho aí 170 vezes o comprimento. Então, o que a gente faz? Pega os nossos 2,5 e vai dividir pelos 170 que ele falou, tá bom? E aí, vai dar, pasme, 0,015 metros. Porque ele dá em metro, então a gente tem que responder em metro. Portanto, 2,5 dividido por 170 vai dar 0,015 metros. Portanto, a alternativa correta é a letra A de amor. O esquema da figura 1 mostra um lance de arquibancada de um estádio de futebol com 10 degraus. O clube responsável por esse estádio resolveu fazer uma reforma para aumentar a capacidade do público nos jogos. Figura 2. Os novos degraus devem ter as mesmas dimensões que os degraus da arquibancada da figura 1. Beleza. Nessa condição, quantos degraus deverá ter na nova bancada? Então, ele fala que é proporcional, tá? Nos dois. Pessoal, fala uma coisa. Aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus. São proporcionais. Concorda comigo? Beleza. Se ele desse valor, e se ele desse valor, se ele desse valor, se ele desse valor, né? O que nós temos aqui? Teoremas de Pitágora. Então, vamos lá. Substitui os degraus. Por x, tá? Aqui, x de um lado, x do outro. Vamos fazer isso primeiro? Então, vai ficar x... Lembre-se, hipotenusa quadrada é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. É a nossa fórmula. Só vamos substituir. Facinho. Então, fica x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 6 vezes 6? 36. 8 vezes 8? 64. x ao quadrado é igual a 36 mais 64, que vai dar 100. Ou seja, x igual a 10, porque 10 vezes 10 é 100. Tá bom? Anota. Então, esse valorzinho aqui tudo, 10. Ok? Anota. Deixa guardadinho. Vamos fazer aqui agora. Beleza. x aqui também, tá? x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, eu posso fazer o contrário? x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12? Pode. Pode fazer. Tá bom? Mas tem que fazer. Então, vamos lá. x ao quadrado é igual a 12 vezes 12? 144. 9 vezes 9 é igual a 81. Então, x ao quadrado é igual a 144 mais 81, que vai dar x ao quadrado é igual a 225. Tá? Que número multiplicando com ele mesmo que vai dar 225? É o 15. Portanto, 15 vezes 15 é igual a 225. Nosso x aqui, pessoal, ele mede 15. Tá bom? E aqui mede 10. E agora, pensa comigo. Isso aqui eu tenho quantos degraus que ele falou? Ele falou que tem 10 degraus. Ok? E o nosso x também deu 10. Ou seja, a cada metro, ele tem um degrau. Pessoal, quanto que deu esse x aqui? Deu 15. E ele falou que é proporcional, não é? Portanto, quantos degraus vão ter aqui? Também vão ter 15. Entendeu a lógica? Portanto, a alternativa correta. E a letra C, de casar. Número 15. Tá bom? Questão 42. Se você ler e começar a fazer o desenho, você percebe. Tá? Para receber os turistas, não precisa fazer conta nenhuma, tá? Presta atenção. Para receber os turistas da Olimpíada de 2016 no Brasil, o dono de Holmberg resolveu montar uma estrutura coberta para acampamento. Para isso, ele levantou quatro pilastras de sustentação perpendiculares ao chão, tá? Qual o ângulo formado para as pilastras? Pessoal, imagina aqui o chão, tá bom? Ele falou que elas estão perpendiculares. O que significa? Que elas estão em ângulos retos aqui, comparado ao chão, tá bom? Então, imagina. Aqui está o chão, aqui está a pilastra, tá vendo? Está reto. Quase, né? 90 graus. Aqui tem uma curdinha, mas perceberam a ideia? Ele construiu quatro. Ele quer saber. Pessoal, se uma pilastra está aqui e o chão está aqui, qual que é esse ângulo que forma aqui? Pessoal, toda vez que eu tenho duas retas se cruzando, né, nesse formato, literalmente retas, ou seja, sempre vai formar 90 graus, como se fosse aqui, ó. Tá bom? Como se fosse aqui. Portanto, qual que é o valor desse ângulo? É isso que ele quer saber. 90 graus. Tá? Porque ele fala que elas são perpendiculares ao chão, tá? Então, só isso, Heitor? Só isso. Letra B de bola. 90 graus. Tá bom? Basicamente, só isso. Questão 43. Em viagens de turismo, é muito comum encontrarmos um souvenir. Miniatura de monumentos famosos da região visitada. A Torre Eiffa, com aproximadamente 300 metros de altura, é um desses monumentos. Em uma visita a Paris, uma miniatura da Torre Eiffa com 15 centímetros de altura foi comprada. E ele quer saber. A escala usada na construção da miniatura da Torre Eiffa foi D. Então, o que é que ele fala? Primeiro, ele fala da altura da Torre Eiffa. 300 metros. Beleza. E aí, ele fala, né, que a miniatura da torre, ela tem quanto? 15 centímetros. Ok? E aí, vamos começar aqui a pensar, né? 15 centímetros é a mesma coisa que 0,15 metros. Concorda comigo? Beleza. 0,15 metros. E aí, o que ele quer? Ele quer saber qual que é a escala. Então, basicamente, a gente vai pegar os 300 metros ali da Torre Normal, da Torre Eiffa, ali de Paris, e vai dividir, tá bom? Por 0,15. E isso vai dar, né, 2 mil. Portanto, o que significa? Que para cada metro da Torre, para cada valor, tá bom? De uma delas, você tem 2 mil da outra. Portanto, é 1 para 2 mil. E aí, você vai ter que descobrir. Só ver qual que é a alternativa aqui. 1 para 2 mil é essa, tá bom? Lembra, a escala é sempre, né, a escala real está para a escala menor. Tranquilo? É sempre assim que a gente lê, da esquerda para a direita, começando pela escala real. Sempre assim como nós aprendemos em aula, tá? Portanto, questão 43 só pode ser a letra B de bola. Questão 44. Uma comunidade rural, de um estado brasileiro, possui 4 hectares de terra, em forma quadrada, anota, para plantação de cana. Sabe-se que 1 hectare equivale a uma área de 10 mil metros quadrados, tá? Dessa forma, a medida, presta atenção, hein? A medida do lado em metros das terras dessa comunidade é. Quer saber a medida de lado. Pessoal, no hectare, ele falou que é 10 mil metros. Pessoal, e ele fala que é um quadrado, certo? Se ele é um quadrado, qual que é a medida dos lados? Porque se a área está dando 10 mil, concorda comigo que um lado só pode ser 100 metros e no outro também, porque é um quadrado. Por quê? 100 vezes 100 é igual a 10 mil. Entendeu a lógica? Portanto, é só você somar ali dos lados. Ah, Heitor, então é 200 metros? Porque é 100 de um lado? Não, porque ele fala que não é um hectare, são 4 hectares. Então, desenha os 4 quadradinhos, um na sua direita, um em cima e outro na sua diagonal. Por quê? A área final também é um quadrado, tá bom? E aí você soma o 100 de baixo mais o outro 100, ou seja, 200, e 100 do lado direito mais os outros 100 do outro quadrado, tá bom? Portanto, vai dar 200 em cada lado, tá bom? E ele quer saber apenas qual que é. Olha que maldade, hein? Qual é a medida de cada um dos lados? Ele não quer saber a área, ele não quer saber nada. Ele só quer saber o lado. Como são 4 quadrados, você só vai contar o espaço de 2. Entendeu a sacanagem? Outra pegadinha na sua prova, hein? Então, é 100 mais 100, que vai dar 200. Portanto, a questão 44, alternativa correta, é a letra A de amor, tá bom? Pessoal, de longe, essa é a prova que teve mais pegadinha, tá? Essa é a prova que teve mais pegadinha, sem dúvida nenhuma. Questão 45. Uma loja de roupas obtém 60% do lucro sobre o seu valor de custo na venda de suas mercadorias. E aí ele fala que o proprietário da loja necessita de dinheiro para efetuar a compra dos produtos da nova coleção. Para isso, resolve fazer um desconto promocional dos artigos que já estão à venda, reduzindo o percentual do lucro obtido para 40%. Qual deve ser o percentual do desconto que o proprietário deve aplicar aos preços que já estavam vigentes, de modo a atingir o objetivo? Bom, então vamos pensar um pouquinho, né? No primeiro caso, a gente tem o preço antes da promoção, vamos chamar isso de P1, tá? E no segundo caso, o preço depois da promoção, vamos chamar isso de P2, beleza. E aí, o que a gente pode pensar? Essa é a forma que eu acho que é mais fácil. Vamos pensar numa peça de roupa que custa por volta de 100 reais, tá bom? E aí a gente vai substituindo para ficar mais fácil, tá? Então você pode fazer o preço, né? Que é o nosso P1, digamos assim, vamos chamar de 100, tá? E aí a gente começa, né? 100 vai ser igual a a peça que a gente quer, né? Mais 60%, dividido por a peça, né? Que vai ter aquele desconto. E aí, se a gente substituir e fizer nossos continhos, né? A gente vai chegar ao nosso preço da nossa mercadoria, né? De 100 dividido por 1,6, que vai dar o valor de 62,5. E aí, vamos agora para o preço, né? A gente vai substituir esse valor de 62,5, né? Que a gente chutou um valor para chegar nessa porcentagem, na nossa segunda fórmula. Que é P2, que é o preço novo que a gente quer descobrir, igual a C+, que é o preço aí de custo aí do nosso produto, tá bom? Só não chamo de P de novo, porque senão vai ficar redundante. Mas 40% da nova peça, tá bom? Pode chamar também de C, se você preferir, ou de outra letra. Ou seja, o P2 vai ser igual a 1,4 vezes 62,5, que a gente tinha descoberto lá atrás. Ou seja, o valor nosso da P2 vai ser de 87,5. Anota. E o que a gente faz, né? A gente pega o 100, que é o valor que a gente tinha ali chutado, tá bom? E vai substituir, vai, desculpa, subtrair, vai subtrair esses 87,5 que a gente tinha achado, que vai dar 12,5. O que que significa? Que a gente descobriu a nossa porcentagem, tá bom? Do desconto que o proprietário deve aplicar aos preços. Portanto, questão 45, né? Com essas substituições, vai ficar a letra A de amor de 12,5%. Pessoal, essa questão também é muito difícil, tá bom? Eu sei, eu sei, essa prova realmente estava bem puxada, cheia de pegadinha. Mas é mesmo assim, né? Faz parte aí do processo. A gente tem que fazer aquilo que é o nosso melhor, né? Pra conseguir fazer aqui as questões de maneira correta, tá bom? Questão 46. Um vendedor de frutas resolveu anotar o lucro obtido em cada mês em uma tabela. Então você tem quatro meses aqui, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril. E o lucro mensal de cada uma delas. 309, 325, 322, 313. Em um estudo de projeção de lucros, foi calculada a média mensal dos lucros nesse quadrimestre. E ele quer saber, né? O mês em que o lucro mensal mais se aproximou dessa média foi. Então primeiro vamos fazer a média geral pra gente poder comparar, tá bom? Então como é que a gente faz isso, pessoal? Conta básica. Soma tudo. Então vamos lá. Somar 309, 325, 322 e 303. Vai dar 1269. E vai dividir, pessoal, pela quantidade dos meses que ele tá oferecendo. Que são quatro. Então divide esse valor todo por quatro. Vai dar 317,25. Tá bom? E aí você tem que achar qual que é o número, tá bom? Mais próximo desses 317,25. Tá? E aí se você olhar pelos quatro números, o que mais se aproxima deles é o mês de abril, que é o 313. Tranquilo? Portanto, a alternativa correta, letra da D de dado. Ok? Então vamos agora pra questão 47. O pessoal confundiu, né? Um pouquinho. Mas se você anotar, não tem erro, tá? Na premiação dos jogos pan-americanos, são distribuídas medalhas que têm massa de aproximadamente 360 gramas. Em uma modalidade de judô, os quatro atletas premiados, quando voltaram aos seus pais de origem, resolveram confirmar as massas de suas medalhas. O norte-americano encontrou o valor de 0,72 libra. O canadense, 10,8 onças. O chileno encontrou o valor de 0,36 quilos. E o boliviano, 3.600. Considere uma grama igual a 0,002 libra e uma onça, 30 gramas. Quantos atletas descobriu que a massa de sua medalha era diferente dos 360 gramas esperados? Então o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente vai fazer as contas dos quatro, para ver se todas realmente estão em grama. Quando ele quer em grama, vamos transformar tudo em grama, tá? Então, mas como é que é? Eu não sei esses valores, a gente não aprendeu em aula. Claro que não, porque isso que ele dá. Toda vez que a gente não aprendeu algo em aula, é porque ele quer que você substituir, ele mesmo vai te dar, ok? Então vamos lá. 0,72 libra igual a quanto, pessoal? O que você tem que fazer? Regrinhas de três, tranquilas. Olha, você sabe, por exemplo, vamos supor que você quer transformar onça em grama, que é o do segundo caso. Então você vai fazer uma onça igual a 306, certo? Porque ele dá esse valor, ele está dando esse valor. Então você, 10,8 onça igual a x, né? Multiplica em cruz, você vai ver que o x vai dar 324. Portanto, 10,8 onça equivale a 324 gramas, tá bom? Continuando. Ah, eu quero transformar, Hitor, no outro caso, eu quero transformar libra em grama, que é o primeiro, né? Na verdade. Então vamos lá. Ele falou, ele falou que 0,002 libras é igual a uma grama. E 0,72, portanto, é x. Regrinha de três, multiplica em cruz. Vai ficar 0,002x igual a 0,72, que é igual a x igual a 360. Então, por exemplo, 0,72 libras, a gente já sabe que deu 360 gramas. 10,8 onça, deu 324 gramas, tá? Mas vamos continuar. 0,36 quilos. Isso você tem que saber de cabeça, por isso que a gente estudou naquela tabelinha, tá? Que é a mesma coisa que 360 gramas, tá? E 3.600 dg, que ele dá aí, vai dar também 360 gramas. Só você andar com as casinhas da vírgula, tá? Aí não tem que fazer conta nesses dois. Portanto, qual que é o único que não tá com 360, pessoal? É aquele que teve onças, ok? Que mediu em onças, tá? Que é o que deu quanto? 324 gramas. Portanto, esse... Aí você tem que ver no texto, tá? A interpretação. E aí você tem que ver que quem mediu em onças era o canadense, tá? Cuidado, hein? O ponto e vírgula tá aqui, o ponto e vírgula tá aqui. É o que tá entre eles. Portanto, é o canadense. Ou seja, a questão 47 só pode ser a letra C de casar. Questão também polêmica, né, pessoal? Então, vamos pra próxima? Questão 48. Uma empresa fez um concurso em que seus funcionários apresentariam sugestões de redução de custos para a empresa. Para incentivar a participação, um determinado valor, em real, seria igualmente dividido entre as melhores sugestões. O número de ganhadores poderia variar de 1 até o 10, ok? O gráfico mostra como varia o prêmio por pessoa em função do número de ganhadores do concurso. E a gente percebe, por exemplo, se só tiver um ganhador, ele vai ganhar o quê? 50 mil, concorda comigo? Porque aqui do lado esquerdo, pessoal, tem o valor, né, e aqui embaixo o número. Então, quanto mais, né, você vai dividindo, por exemplo, 2 ganhadores, cada um recebe metade, 25 mil, certo? E assim por diante. E aí ele pergunta, olha, se a quantidade de ganhadores passarem de 5 para 8, a redução no valor do prêmio de um funcionário será D. Então, é só a gente fazer uma pontinha simples, pessoal. É só a gente pegar os 50 mil, que é o prêmio máximo, tá? E vamos dividir por 8, tá bom? E desse valor, a gente vai subtrair, de novo, 50 mil, que é o valor total, para o 5, porque ele quer saber a redução, ou seja, essa diferença. Então, quanto é que fica? 50 mil dividido por 8? 6.250, menos 50 mil de novo, que é o valor do prêmio, e vamos dividir por 5, que é o que ele quer, que vai dar 10 mil. Então, vai ficar 6.250, subtraindo aqui do valor dos 10 mil. E aí esse valor, no final, vai ficar de 3.750 reais. E se a gente procurar nas alternativas, 10 mil menos 250, vai ficar a letra D, de dado, tá bom? Então, questão 49, que também é só a gente interpretar. Olha, Marcos caminha com seus amigos rumo ao cinema. Ao chegar ao guichê, para a compra da entrada, verifica que não trouxe a carteirinha do estudante. Retorna correndo, anota isso, correndo à sua casa, para pegá-la e em seguida corre de volta ao cinema, chegando a tempo de assistir a sessão. Legal. Na saída, Marcos e seus amigos aproveitam a brisa da noite e caminham lentamente para a casa. O gráfico que representa a distância de Marcos em relação à sua casa é... Bom, a gente tem uma relação pessoal de distância por tempo, concorda comigo? Beleza. Agora, vamos pensar, né? Quanto mais rápido eu for, menor é o tempo, você concorda comigo? Se eu for andando para a sua casa, né, de onde você está vindo agora, você vai demorar um tempo. Se você for correndo, você chega mais rápido. Concorda? Então, o tempo vai diminuindo. Tranquilo essa relação? Isso é importante a gente ter essa percepção. Beleza. E qual que é a primeira coisa que ele fala? Marcos caminha com seus amigos. Ou seja, né, ele está saindo do ponto zero e está caminhando. Então, até aqui, pessoal, qualquer uma das quatro podia ser. Caminhando, beleza. Quando ele chega lá, no guichê, ele vê que esqueceu a carteirinha e ele retorna correndo. Circula isso, tá, na sua prova. Correndo. Ou seja, se ele vai correr, né, e ele vai voltar para a casa dele, ou seja, o tempo que ele vai demorar agora, porque o caminho é o mesmo, o caminho é o mesmo. Ele volta para a casa dele onde ele estava inicialmente, tá? Só que ele vai muito mais rápido. Então, por exemplo, na A, ele está aqui. Se ele vai fazer o mesmo caminho, ele não pode fazer exatamente no mesmo tempo. Tem que ser mais curto. Então, a A, a gente já descartou. Na B, ele está indo. De repente, ele demora mais ainda? Não. Ele tem que ser mais curto do que o primeiro percurso. Olha, não sei a mesma coisa. Ele está indo e, de repente, olha o tempo que ele demora. Agora, olha a D. Ele foi daqui da casa dele e foi até o cinema. Chegou lá, esqueceu o carteirinho. Ou seja, ele vai mais rápido. Está vendo que a curva está mais curta? Beleza, né? E depois ele volta correndo de novo para o cinema. Ou seja, as duas vezes que ele corre, aí ele tem a mesma distância, ok? Se você quiser continuar, você até pode. Depois ele vai com os amigos e anda calmamente. Está vendo que o tempo é bem mais devagar? Então, pessoal, a alternativa correta, tá bom? Que a gente tem aqui, só pode ser a letra D, tá? É só você ler com calma e circular principalmente os verbos, tá? Na mesma dica que a gente dá nas aulas de português, a gente pode fazer aqui na matemática. Portanto, questão 49, letra D de dado. Questão número 50. A tabela descreve o consumo nacional de agrotóxicos e afins por área plantada no Brasil, referente ao período de 2000 a 2005. Então, você tem aqui os anos de 2000 a 2005 e aqui o consumo de agrotóxicos. Beleza. No período desses, de 2000 a 2005, a quantidade média anual de agrotóxicos e afins consumida no país em quilo foi mais próxima de... Ele quer saber qual que é a média e qual o valor que se aproxima mais da média. Bom, a gente já sabe como é que faz, né? Primeiro, ele quer saber de 2000 a 2005. Aguarda comigo? Então, vamos somar todos os valores, ok? E depois, se a gente somar tudo, né? O 3,2, 3,1, 2,7, 2,9, 3,4 e 3,2, a gente vai dividir por quanto, pessoal? Vamos dividir por 6, porque são 6 anos de análise, ok? São 6 números diferentes. Então, soma tudo e divide por 6. No final, isso aqui vai dar 3,08, tá bom? Portanto, 3,08 é a nossa alternativa, letra C, de casa. Beleza? Questão 51. O mapa da figura, sobreposto por um sistema de coordenadas cartesianas, representa o local onde uma embarcação foi vista pela última vez. É a guarda costeira da cidade de Fortaleza, suspeita de naufrágio. Ok, tá ali. E ele quer saber, né? Qual que é a coordenada que corresponde ao ponto? Pessoal, é o seguinte. Toda vez que ele falar de ponto cartesiano, o que você tem que saber? O primeiro dado que ele dá é sempre o eixo X. O segundo dado que ele dá é sempre o eixo Y. O eixo X sempre, sempre, sempre é o da base. E o Y é sempre, sempre, sempre aqui da lateral esquerda, aqui da coluna, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro é... vamos contar. Tá aqui o ponto. Então, você vê no eixo X. Opa, 7. Então, o primeiro número que a gente quer é o 7. E o segundo é o Y. Vamos ver? Vamos ver. 4. Portanto, é 7 e 4. Ok? Portanto, a alternativa correta é 7 e 4, letra D, de dado. Não esquecem. Primeiro é sempre o X. O segundo é sempre o Y. Terce. Só isso? Só isso. É moleza. Questão 52. Um arquiteto recebeu uma encomenda para projetar um novo edifício empresarial em uma grande capital brasileira. Ok. O cliente, dono do empreendimento, solicitou o projeto em um edifício com a forma de um sólido geométrico. Opa! A gente está falando, então, de geometria. Ok? Com duas faces paralelas triangulares e faces laterais retangulares. Atendendo a solicitação do cliente, o edifício a ser projetado pelo arquiteto terá a forma de um. E aí, pessoal? Assim, se você fez aquela aula de questões de áreas geométricas que a gente viu, logo no comecinho da aula a gente falou, né? Sobre os nomes que caem na sua prova e tudo mais. Lembra que eu falei que qualquer outro nome que caia, esquece que é pegadinha sempre, né? Que a sua prova adora. Portanto, é o seguinte, toda vez, presta atenção, né? Que eu tiver uma figura geométrica onde você tem, seja qual for a área, tá? Seja qual for a área, né? Delas, tanto de cima quanto de baixo. Mas ao redor dela, eu tenho ali um sólido geométrico com faces paralelas, ok? Toda vez que eu tenho isso, você pode fazer o desenho na sua casa, não tem problema. A gente vai sempre chamar de prisma. Prisma. Tem que ter a palavra prisma, tá? Por quê? Porque ela tem faces paralelas. Beleza. Agora, o outro nome dela vai depender da área que ela tem. Se for um quadrado, se for um retângulo, qualquer outro aí, um pentágono. Nesse caso, ele fala que é o quê? A base é triangular. Portanto, é um prisma triangular. Só por isso. Então, eu não preciso fazer conta? Não. É só isso que você tem que saber, tá? Isso é questão de aula. Se você estudou, anotou no seu caderno, você acertou com bastante tranquilidade, tá? Questão 52, letra D de W. Questão 53, vamos lá. O Conselho Humanitário Nacional, CME e CMN, decidiu elevar, nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, o valor do imóvel que pode ser comprado com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O valor passará, anota isso, tá? De 500 mil reais para 700 mil reais, no Rio, São Paulo, Minas e Distrito Federal. Segundo o Banco Central, pode-se financiar até 0,9 vezes o valor do imóvel. Em uma cidade do Rio, um grupo de 4.998 pessoas pretendia financiar a compra de imóveis com recursos do FGTS. Todavia, apenas 2 sétimos dessas pessoas tiveram crédito aprovado e utilizarão o valor máximo permitido para o financiamento de imóveis, o valor de 700 mil reais, que é o valor máximo, ok? Ele até faz a redundância para você não esquecer. O valor de crédito para atender ao grupo de pessoas que tiveram crédito máximo aprovado em milhão de reais será D. E aqui tem os valores, tranquilo. Então, vamos ver. Qual que é o valor máximo, pessoal? É o 700 mil, ok? Desse valor, a gente tem que multiplicar o quê? O valor máximo do financiamento, que é de 0,9, que é o que ele fala aqui na quarta linha aqui do seu texto. Tranquilo? Desse valor, a gente também vai multiplicar o quê? O número de pessoas que queriam financiar, mas atenção, mas atenção, não foram todas essas pessoas, foram apenas 2 sétimos, está vendo aqui? Ou seja, a gente tem que multiplicar desse valor, né? Os 2 sobre 7, ok? Primeiro, faz aí as contas de divisão, multiplicação e tudo mais, não importa a ordem, porque na multiplicação, a ordem dos fatores não alteram produto, como a gente já aprendeu em aula. Então, você vai multiplicar tudo isso. No final, você vai chegar no valor de 899.640.000. Eu falo, nossa, Heitor, mas é muito. Não, mas ele fala aqui, ó, em milhão, ok? Então, você tem que tirar, né? Você tem que andar com a vírgula aí, algumas vezes aí, para a esquerda, tá? Mais precisamente, 6 vezes para a esquerda. Então, vai dar 899,640, ok? Ou só vírgula 64, como preferir, tá bom? Então, portanto, a alternativa correta, nesse caso, ficaria a letra C, de casar. Questão 54. Bora lá. O dono de um estacionamento criou uma expressão algébrica para facilitar o cálculo do valor cobrado de cada carro. Y. Anota Y. Ele já falou que carro representa pela letra Y, tá? E as alternativas todas suas têm o Y. Então, põe Y aí no seu caderno. Pela utilização do estacionamento por X de hora. Então, a hora está marcado como X e o carro, Y, tá bom? Nesse cálculo, considera somente valores inteiros de hora e cada fração de hora é considerada uma hora de utilização. Não esquece, hein? Ok? Cada fração, ou seja, cada pedacinho de hora a mais, também é considerada uma hora inteira de utilização. E isso é fundamental para você não errar na sua alternativa, tá? Nesse estacionamento é cobrada a taxa de R$3,00 pela primeira hora de permanência. Ou seja, entrou, ficou uma hora, R$3,00, ok? E na segunda hora em diante são R$2,00 adicionais. Ou seja, ficou uma hora mais, R$2,00. Ficou mais outra hora, R$2,00. E assim por diante. Não é R$3,00, ok? A representação algébrica correta criada pelo dono do estacionamento foi... Se você, de novo, lê o texto com calma, você chega lá, tá bom? Mas o que você tem que pôr? Primeiro, o Y, que é o valor que é cobrado pelo carro, o que ele é? Y igual. Vamos pensar. Tem que ter, tem que ter, tá bom? O valor inicial, que é os R$3,00. Isso é obrigado. Mais, concorda comigo? A hora, por cada hora que ele ficar. Quanto que é cada hora? 2, né? Aí você fala, aí, então é 2X, né? Porque o X é o valor da hora do carro. Sim e não. Por quê? Você não pode esquecer que você tem que subtrair, tá bom? O valor da fração. Portanto, caso ele fique, né? Não esquece, cada fração de hora é considerada uma hora de utilização. Essa é a grande pegadinha na questão. Portanto, desses R$2,00, você tem que multiplicar caso tenha alguma fração. Então, a gente vai colocar entre parênteses o X menos 1, tá bom? Portanto, a alternativa correta é a letra D, tá? Y igual a 3 mais 2, entre parênteses, X menos 1. Então, por que o X menos 1? Por causa da fração da hora. Então, não esquece, essa era a pegadinha da sua prova. Mais uma, né? Que sua prova apresentou. Vamos para a questão 55? Então, vamos lá. A empresa de energia elétrica de uma cidade oferece dois tipos de sistema de distribuição de energia. Monofásica e trifásica. Só colocou palavrinha difícil para te confundir, tá bom? E aqui tem a descrição, né? Tem aqui cada uma delas. Tem o falando dos valores do sistema monofásico e depois na tabelinha o sistema trifásico. Ok. Deixo isso aí e vamos para o texto. Que a gente já vai voltar nela. Uma família que utiliza em sua residência o sistema monofásico gastou, no último mês, com energia elétrica, um total de R$ 87,00. Anota R$ 87,00. Ela sabe que existe um determinado consumo de energia em que o valor gasto em real é o mesmo em ambos os sistemas. E que a partir daí é mais barato utilizar o sistema trifásico. Como deseja continuar utilizando o sistema monofásico, ela irá avaliar o aumento máximo que pode ocorrer no seu consumo mensal em kWh. De maneira que ainda seja mais barato utilizar o sistema monofásico. Nas condições apresentadas, o aumento do consumo desta família em kWh pode ser no máximo e vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Tá bom? Primeira coisa. Vamos primeiro pensar. Quanto que é o valor que ele fala que a família, logo no comecinho do texto, né? Uma família que utiliza em sua residência o sistema monofásico gastou no último mês 87. Certo? Então é 87 igual. Aí é o seguinte. Presta muito bem atenção. Qual que é a taxa fixa dele? Ou seja, né? Independentemente do quanto for utilizar. É 27. Então 87 igual a 27 mais. E aí você depende da hora gasta. Ou seja, 1,20. E aí você pode dar a letrinha que você quiser. Pra representar essas horas, tá? Pode chamar de x, pode chamar de a, pode chamar do que você quiser. Vamos pensar aqui no x, ok? 101,20x. Ou seja, né? Colocando o número pro lado, letra pro outro, a gente chega. Que o valor é de 50. Tá bom? É o valor final do x nosso, que é das horas, né? O número de horas que é consumidas vai chegar no 50. Se você pegar o 50 mais os 60 que já estão incluídos no plano básico mensal, é o que tá na segunda linha da sua tabela, você tem que somar. 50 mais os 60 vai dar 110 kWh. Guarda essa informação. E vamos agora fazer aqui uma, pensar aqui no nosso, vamos refletir de uma outra forma, tá? Por exemplo, no sistema monofássico, né? 27 a taxa fixa. Se eu somar esse valor 1,20, né? Mais, vezes o valor, que é o que a gente acabou de descobrir, né? Que é aquele 50, né? Chegando nessa conta, a gente vai fazer 90 mais 0,75, ok? Que é igual a 63, igual a 0,45. Ou seja, 63 dividido por 0,45 vai dar 140. E agora, o que eu quero que você faça? Desse 140, você vai subtrair o 50 inicial que a gente já descoberto lá em cima. Tá bom? Que vai chegar no resultado de 90, que é o kWh, que pode ser no máximo, tá bom? Portanto, letra A. Então, mas o gabarito tá falando que é outra coisa. Eu sei que o gabarito é errado, não é letra C, é letra A, tá bom? Dá 90. Questão 56. Uma empresa vende bombons de chocolate amargo ou ao leite. Os bombons possuem três tipos de recheio, amora, maracujá e pimenta. Em uma pesquisa de preferência, a empresa consultou 50 clientes. Dentre os que preferem bombons de chocolate amargo, 10 preferem recheio de amora, 10 preferem recheio de maracujá e somente 5 preferem recheio de pimenta. Daqueles que preferem bombons de chocolate ao leite, 8 preferem recheio de amora, 14 preferem maracujá e 3 preferem pimenta. Qual a probabilidade, ao selecionar aleatoriamente um dos clientes entrevistados, ele ter preferência por bombons de recheio de amora? Pessoal, como é que você faz? Primeiro, você tem que saber. Segundo o seu texto, tem dois tipos de chocolate, o amargo e o leite. Então coloca amargo de um lado, leite do outro. E aí, conforme ele vai falando no texto, você vai escolhendo, vai anotando. 10, 10. Agora só falando nos de amargo, tá? Nos de amargo. Segundo o seu texto. 10 preferem o primeiro tipo. 10 preferem maracujá e 5 preferem o de pimenta. Já no outro, 8 preferem a Lídia Amora, no chocolate ao leite. 14 preferem o de maracujá e 3 preferem o de pimenta. E aí, o que a gente tem que fazer, né? A gente simplesmente, simplesmente, vai somar. Ele quer saber o de amora, né? O que ele quer saber na nossa pergunta é 10 de amargo e 8 de leite. Mas são 18 no total, concorda? Desses 18, a gente vai dividir pelos 50, que é o número total do que ele deu nos anunciados. Se você somar 10, 10 e 5 e depois 8, 14 e 3, vai dar o 50. Então é 18 dividido por 50, ok? Que é o total de número de pessoas. Portanto, vai ficar 0,36. Essa é a chance, tá bom? Ou então, 36%. Mas como ele deu em decimal, a gente coloca 0,36. Portanto, 56, letra D de dado. Vamos para 57. A dona de casa possui duas mangueiras, ok? Ela tem por hábito diário regar sua horta por 30 minutos com a primeira mangueira e lavar sua calçada por 15 minutos com a outra mangueira. Além disso, ela toma diariamente um banho de 10 minutos. Você tem que anotar tudo, tá, pessoal? Você tem que anotar tudo, senão você vai se confundir. Um técnico informou-lhe que regar a horta com a primeira mangueira durante 15 minutos consome 285 litros. Lavar a calçada com a outra mangueira durante 30 minutos consome 280 e tomar banho de chuveiro durante 15 minutos consome 135. Legal. Essa dona de casa pretende diminuir somente, somente o tempo gasto para regar a horta. De modo, economizar 10% da quantidade total de água que gasta diariamente. Para atingir sua meta, quantos minutos ela deverá gastar aproximadamente para regar sua horta? Então, vamos lá. Qual que é o gasto atual que ela tem, né? Se a gente for parar e pensar. É o 285, que é o valor da mangueira, né? Só que ali ele fala de 15 minutos. E ela gasta quanto? Vezes 2, porque ela usa 30 minutos. Com esse valor, 285 vezes 2, vamos somar, né? Os 280, que é o da lavar com a assada, só que ela não gasta 30 minutos, pessoal. Ela gasta 15. Então, a gente vai dividir por 2. Disso, a gente vai somar de novo. O 135, que é o que ela usa para tomar banho, né? Vezes 10. Só que a gente vai dividir esse valor por 15, por causa do tempo dela, ok? E aí, fazendo essas contas todas, a gente chega no 800 litros que ela gasta. É bastante, hein? 800 litros de água. E ela quer reduzir 10%. Desculpa, 10%. Quanto que é 10% de 800, pessoal? Tá? Agora, a regrinha de 3 clássica. Se 15 minutos... Porque ela só quer reduzir de quê, pessoal? Somente na horta que ela está regando. Então, é 15 minutos. Está para 285 litros. Assim como o X está para 80, que a gente descobriu agora. Tá bom? E aí, a gente descobre que o nosso X equivale a 4 minutos. Só que é o seguinte. A gente tem que pegar os 30 minutos que ela tinha lá inicialmente, né? E reduzir esses 4, que é o tempo que ela vai gastar menos. Portanto, porque essa é a pergunta, né? Quanto que ela vai usar agora para regar? Ela só vai regar por 26 minutos, porque é o 30 minutos iniciais que ela usava, menos os 4 que a gente descobriu. Tá bom? Portanto, alternativa C de casa. Questão 58. Também mais uma clássica do nosso quem seja. Tá bom? Vamos lá. Um casal pesquisou o preço de um mesmo tipo de par de aliança em 4 joalherias diferentes. 1, 2, 3 e 4. A primeira. Vamos ler só a pergunta. Em qual joalheria o valor do par de aliança para pagamento de dinheiro é menor? Quer saber qual é o mais barato. Então, na primeira. 600 no cartão ou desconto de 14%. Concorda que o desconto é sempre mais barato, né? Do que um valor sem desconto. Portanto, ele quer saber qual é o valor final, incluindo o desconto. Na joalheria 2, 555 ou desconto de 5%. 650 ou desconto de 20%. E na joalheria 4, 550 ou desconto de 6%. Então, simplesmente, pessoal, a gente tem que multiplicar o valor, tá bom? Do cartão de crédito, tá? Com a porcentagem. Lembrando, hein? 14% é a mesma coisa que 0,14. 5% é a mesma coisa que 0,05. Cuidado para não errar. 20% é a mesma coisa que 0,20. E 6% é a mesma coisa que 0,06. Então, a gente vai multiplicar todos, tá? Os valores iniciais. 600, 555, 650 e 550. No primeiro vai dar 84, no segundo vai dar 27, 75, no terceiro vai dar 130 e no quarto vai dar 33. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses valores todos e subtrair, né? Porque a gente descobriu o desconto. Agora, a gente tem que subtrair do valor inicial que eles iam pagar ali na joalheria. Então, é 600 menos 84, que vai dar 516. 555 menos 27, 75, que vai dar 527 e 25. Na 3 vai dar 650 menos 130, que vai dar 520. E na quarta, 550 menos 33, que vai dar 517. Portanto, dos 4, o mais baratinho é a joalheria número 1, que deu 516 reais. Ok? É o mais barato, tá? Portanto, é a letra A de amor. Legal. Questão 59. Vamos descer aqui pra gente ler. Uma secretária mandou fotocopiar e encadernar 160 páginas de um documento, pelo menor custo possível em uma loja que presta esse tipo de serviço, que os preços aparecem na tabela. Então, tá lá. Fotocópia simples e o valor. Fotocópia frente e verso. Duas páginas por folha. Cuidado, você vai entender o porquê. Fotocópia reduzida, frente e verso. Quatro páginas. Encadernação 1, até 100 folhas. Encadernação 2, até 200 folhas. A opção a ser executada pela loja, satisfazendo a exigência da secretária, terá o valor de... Quer saber qual desses aqui é o mais barato? Bom, o que a gente sabe? Vamos fazer pra cada uma delas, né? Então, quantas páginas ela tem que fazer com a ordem, pessoal? 160, é o que tá no anunciado. Então, vamos supor que ela escolha a opção número 1, né? São 160. É uma folha por página? Então, a gente vai fazer o 0,15, o 15 centavos multiplicado, né? Pelo 160. Vai dar 24 reais. Beleza. Se ela usar a opção número 2, concorda comigo que a folha é frente e verso. Portanto, é o 160 dividido por 2. Ou seja, ela só vai precisar de 80 delas, certo? Só que o valor é dobrado. Ou seja, no final, se a gente fizer 160 dividido por 2, vezes o 0,30, vai dar exatamente o 24. Anota. Anota. Opção número 3. Ela pode fazer uma fotocopa reduzida, frente e verso, com 4 folhas. Ok. Então, é 160 dividido por 4, vezes o 0,65, que é o preço, que vai dar 26. Pessoal, dessas três opções, qual é a mais barata? Fala, bom, pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Só que é o seguinte, junto com isso, ela tem que encadernar. Qual que é a opção número 1? Encadernar até 100 folhas. Opção número 2, encadernar até 200 folhas. Olha a pegadinha da sua prova, hein? Se eu utilizar fotocópia simples, apenas uma folha por verso, eu tenho 160 páginas. E aí, eu vou ter que usar a encadernação número 2, ou seja, 24 reais mais o 6, que vai dar 30 reais. Porém, se eu utilizo a fotocópia frente e verso, que dá o mesmo valor, ok? De 24 reais, ele vai ter quantas páginas, pessoal? Vai ter só 80, ou seja, eu posso fazer a encadernação número 1. Entendeu a pegadinha? Que aí dá 24 reais, mais o 5, que vai dar 29. É mole, velho. Olha a pegadinha do Enseja, hein? Portanto, o valor final são os 24, que era a fotocópia frente e verso, mais o 5, que é encadernação até 100 páginas, porque está frente e verso. Ou seja, só tem 80 páginas para encadernar. O que no total vai dar 29 reais. Portanto, letra C de casa. Olha essa pegadinha do Enseja, é incrível. Essa prova, realmente, de todas, foi a mais cheia de cri-cri aqui. Última questão. A tabela estabelece uma recomendação dada por especialistas do consumo de água diário, adequada a cada estágio da vida de uma pessoa de idade. Então, vocês têm ali o estágio de vida, em anos, e a quantidade de água que cada uma faz ali de acordo com o seu peso. E aí, ele vai dando, pessoal. Então, é tranquilo, olha. Em uma casa, reside em um jovem de 25 anos que tem massa de 80 quilos. Então, já pausa e já fala. Bom, quantos quilos tem? 80. Qual o consumo de água, pessoal, por quilo? É 0,04. Então, a gente já vai multiplicar. Já pode multiplicar, de boa. 80 vezes 0,04, que dá 3,2. Anota aí. Seu pai de 70 anos de idade, que tem massa de 60 quilos. Opa, 60 quilos. Anota 60. Você vai multiplicar olhando na tabelinha. 60 anos, ok? Aqui, que vai dar 60 vezes os... E faz a multiplicação de novo. O 0,025. Tá bom? Porque ele tem 70 anos de idade. E aí, você multiplica. Depois, a mãe tem 70 anos. Opa, tá aqui. Tá bom? Que tem massa de 40 quilos. Então, é 40 vezes 0,03. Beleza. Que vai dar 1,2. E aí? Ele quer saber quantos litros de água deverão ser consumidos diariamente por essa família. Então, a gente vai ter que somar os 3,2 mais 1,5 mais 1,2. Que vai dar 5,9. Portanto, a alternativa correta é a letra C, de casar. Entendeu, pessoal? Essa questão também é mais tranquila, né? Comparando algumas aí que a gente viu. Pessoal, encerramos por aqui, então. A nossa correção aqui da prova do Enseja 2018, de matemática e suas tecnologias. Tá bom? Espero que possa ter ajudado vocês. Continua fazendo os exercícios. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Qualquer coisa, é só falar comigo que eu tô aqui pra te ajudar, tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de curtir, de comentar aqui as suas dúvidas. Divulga, por favor, nas redes sociais, tá bom? Ajuda bastante aqui na continuação do projeto. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê daqui a pouco no nosso próximo. Forte abraço. Tchau, tchau.